Fala galera, bem-vindo ao nosso canal, boa tarde a todos, se inscreva no canal, a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeo, para a gente trazer mais conteúdo, o nosso terceiro conteúdo do dia de hoje. Vamos falar sobre atacante, atacante que se oferece, muitos atacantes se oferecendo para jogar no Fluminense, depois de ser badalado no futebol sul-americano, como assim badalado? Hoje o Fluminense está sendo muito noticiado, tanto é que o Vélez interagiu com o Fluminense nas redes sociais e é bem bacana isso. E a situação do John Arez é outro ponto positivo também, o John Arez é um atacante que está sendo muito bem falado e tanto que pode receber proposta do futebol português, então hoje muitos clubes têm interesse de contar com esse jogador e muitos clubes oferecem jogador diariamente para o Fluminense. Então tem muitos jogadores aí no Hadar, tem muitos jogadores do futebol sul-americano, atacante, jogador importante, eu vou falar um aqui que está jogando muito bem no Atlético Paranaense, que é o Canóbio, né? Ele estava para sair já do Peirol há muito tempo e eu sempre falei desse jogador, um jogador muito voluntarioso, um jogador muito versátil, um jogador que é um jogador que nenhuma torcida vai. Até quando ele joga mal, é difícil vaiar esse jogador. Então quero saber de vocês o que vocês acham desses jogadores sul-americanos que se oferecem para jogar no Fluminense, vale a pena investir. Eu só não gosto muito dos couts. Ah, vamos olhar o número do jogador. Não, você tem que olhar o jogador jogando, né? Porque os números, às vezes, tapeia a qualidade técnica de cada jogador. Então quero saber de você, torcedor, o que você acha. Deixa aí nos comentários, mas não deixe de se inscrever no canal, porque aqui é um canal voltado para você, voltado para o torcedor. Beijo grande no coração de todos, um abraço, sou fã de tudo que vocês fazem pelo canal. Sem vocês, nada disso estaria acontecendo. Um abraço, valeu e até o próximo vídeo. Fui! Fui!